Música Bom dia! Meu Deus do céu! Vamos começar então o quarto ano! Ai meu Deus! Vou levar vocês comigo como sempre, como eu amo E eu tô aqui no raio do meu apartamento, né? Porque eu estou esperando a Guta Nós vamos juntas já de cara, assim, no primeiro dia E eu vou ser a motorista desta vez E a gente tem que estacionar bem longe Porque tá em reforma lá a faculdade E o estacionamento tá meio em obra, assim, sei lá como é a história Mas diz que tá muito bonito Então eu tô ansiosa pra ver e mostrar pra vocês também Então acabou de terminar a primeira aula Eu e a Carolzinha que está ali, não quer aparecer E a gente tá indo comer E a gente vai passar pela reforma E é isso É, a gente vai ter que dar a volta aqui Ó a reforma aqui, ó Mas diz que o ambulatório pra lá tá bem bonito Vamos ver Olha só, gente, tá tudo diferente aqui Tinha, tipo, um espação aqui pra cá Tipo, a gente andava ali onde tem aquelas pessoas Daí, vai ser mais rapidinho Estamos saindo da aula Meu Deus, botei a mão na frente da câmera Eu e Guta indo pro estacionamento E foi legal, né, Guta? A gente tava falando aqui Foi divertidinho até Gostamos, uma professora Tchau, cá Uma prof que a gente já conhecia, né, Guti? Então a gente já gostava dela E o outro prof que parece que vai ser bem bom A gente vai ter tutoria com ele também Atravessar a rua Sim, atravessar a rua é uma coisa importante O moço vai virar, vai fazer o quê? Enfim, nós vamos A gente vai ter tutoria com ele A minha tutoria com ele é amanhã Guta, você tá no meu grupo? Estou Você tá no meu grupo Então a gente tem tutoria amanhã com ele E meu tênis tá desamarrado Enfim É isso Agora estamos indo pra casa Almoçar Não temos mais aula hoje Segunda é maravilhosa Só a parte da manhã Sim, sim Só de vez em quando Tipo, três semanas que a gente vai ter tutoria Eu tô balançando esse celular que nem uma trouxa Ah, com a RG Ah, sim, isso Enfim É isso Em breve volto, como sempre Bom, gente Já almocei E agora eu tô aqui no escritório Da minha casa Porque eu guardo todos os meus resumos antigos Minhas coisas da faculdade dos outros semestres Aqui E como vocês sabem É quem acompanha O meu namorado começou a faculdade agora E a faculdade dele é PBL Então eu tô dando uma ajuda pra ele Tipo, pra começar e tal Então eu vim aqui procurar alguns materiais Pra mandar pra ele Pra ele dar uma olhada, assim E eu não divulgo esses materiais publicamente Porque a maioria das coisas São coisas de professores meus Que são aulas específicas, assim Coisas E tipo, eu me sinto meio com medo De publicar algumas coisas Que podem conter erros e tudo mais E isso é complexo depois, entende? Por isso que eu não passo pra vocês Mas eu tô aqui olhando as coisas E já vou mandar pra ele Então é bom, gente Eu já estou aqui no meu quarto Eu vou arrumar umas coisinhas Porque não tem muito o que fazer, né? Primeiro dia e tal Mas, enfim Eu queria ter trazido um livro Que tá lá no meu carro Eu esqueci Pra dar uma estudada num assunto Que foi passado hoje Eu já queria estudar Só que, porém, eu esqueci o livro no carro E eu tô com muita preguiça de buscar Então Eu acho que vou deixar pra depois Já começamos o seu F assim, né? Mas tudo bem Já vou terminar de organizar Algumas coisas que faltaram Algumas coisas de calendário Essas coisas assim Que eu gosto de ter tudo anotadinho já E organizar uns resuminhos Quero mostrar pra vocês Como eu tô fazendo aqui no Pages do Macbook Eu ainda não sei mexer direito Então se você conhece algum tutorial Como o que eu fiz aqui pro Word Pro Pages do Macbook Por favor, coloca aí nos comentários Eu tô precisando muito, tá? Então Já dei uma procurada Não achei umas coisas mais legais Mas se você conhecer alguém que fez Um tutorialzinho legal Por favor, deixa aí nos comentários Ou alguma coisa de OneNote Evernote Essas aí que tem pra Macbook Enfim, é isso Bom, eu tô fazendo o mesmo Quase o mesmo esquema, né? Duas colunas e tal Mas eu não tô conseguindo Me deixar tão bonitinho Como eu deixava, sabe? Tipo, não tá como eu gosto Mas enfim Até que tá bom, assim Eu consegui botar umas fotos Dei rápido Porque daí o celular Fica conectado no computador Ó, aqui apareceu minha prof Prof, gosto muito de você Enfim É isso Tô usando aqui Dar uma ajeitadinha nisso aqui Daí mexer no meu calendário Que é estar aqui no meu planner Da Bizu Por favor, botei uns post-its Aqui tem uma fotinho Com meu namorado Eu gosto de ter sempre uma fotinho Assim Que me deixa alegre Dentro do meu planner Às vezes é importante Enfim, é isso Bom, gente Tô aqui vendo uma seriezinha Outlander É o nome dessa Tem duas temporadas só Tipo, é bem Pequena e curtinha Eu comecei a ver Sexta Então, tipo Espero acabar logo Porque ela é bem Viciante E tô aproveitando pra ver Enquanto tem pouco assunto ainda Até tinha umas coisas Que eu queria estudar Mas como eu falei Eu esqueci o livro no carro Vou deixar pra estudar Final de semana E eu só quero revisar O exame físico Pra amanhã Que amanhã tem tutoria E vai ser bem importante Eu vou dar uma revisada No exame físico Pra dar uma clareada Aí na cabeça Enfim Vou terminar de ver esse episódio Talvez eu veja mais um E daí eu vou revisar E comer, né, gente Porque tem que comer também Bom, gente Já quase oito horas Eu tô já vestida Prontinha Que eu tô indo pra minha aula de poli De poli bem Não sei pra quem sabe Eu fiz um vídeo aqui no canal Contando uma história com o poli Que é bem legal Tipo, uma história de superação mesmo E o poli me curou Assim, pra quem não sabe Tipo, o poli é minha cura mesmo Porque eu tenho muita Problema articular E acabou que o poli Tipo, me tirou De muitas indicações cirúrgicas Então, tipo O poli me curou De verdade E eu não fico sem Então toda semana eu tô lá Na verdade faz umas duas semanas Que eu não vou Porque eu viajei E depois teve feriado Mas então Tô super ansiosa Pra voltar Tomando essa vade E é isso Vamos para a aula de poli agora E aí Vamos para a aula de poli E aí Vamos para a aula de poli Bom dia, gente Bom dia Então, hoje eu estou de carona com a gota Ontem eu que dirigi Hoje é a vez da muita Verdade E a gente tá indo Para a aula de clínica médica E a tarde tem Clínica cirúrgica Não tem clínica médica depois? Não, a gente não sabe o horário ainda Ah, é farmaco Tá, eu não sei o horário ainda direito Mas um pouco eu me acho Enfim, estamos indo para a clínica cirúrgica Depois tem farmaco E a tarde tem pediatria E depois tem tutoria de pediatria E a noite eu tenho um outro curso Que a Guta não vai Mas tudo bem Eu vou usar Enfim, vou mostrando tudo para vocês Estamos indo bem felizes e alegres Ou não Com um pouquinho de sono, né Guta? Já começou a temporada do sono É, já não sei quanto A gente já saiu mais tarde do que ontem Hoje Tudo bem, fazendo tudo bem A gente não vai se atrasar Então tá tudo certo Ai, cansei Eu sou sonha Gabriela, como foi a aula? Ah, cansei Exaustas Bom, gente, cheguei em casa Acabei de comer E eu tô tipo com muita, muita, muita Muita preguicinha Assim, sonhinho, sabe E hoje meu dia vai ser super longo E daqui uns 15 minutos eu já tenho que sair de casa Então eu vou dar uma descansadinha Porque essa aula que eu tive Que é Nossa, tá brilhando aqui meu negócio Que é farmáculo É muito cansativa, sabe? É uma aula que o professor, tipo Ele é muito bom Mas é muito cansativa Porque é muito conteúdo Assim, muita coisa, sabe? Muito Detalhezinho Muito texto Tipo E ele escreve em quadro Então ele escreve às vezes 3, 4 quadros em uma aula Então acaba sendo bem Tipo pesado Assim Dei agora de tarde Eu tenho pediatria Que é uma matéria que eu tô relativamente empolgada Porque eu quero fazer pediatria, né? Só que eu tô meio preocupada Que tipo eu não gosto Ou que Tipo eu vou mal na matéria Ou sei lá Tipo eu tô meio Ao mesmo tempo que eu tô empolgada Eu tô meio tipo ressabiada Assim, sabe? Porque eu não sei o que esperar Entende? E a minha mãe falou pra mim também Pra eu ficar mais aberta Para as especialidades Porque eu sou bem tipo Focada no que eu quero E às vezes eu posso me arrepender também disso, né? Enfim Vou dar uma descansadinha E depois a gente conversa Bom, gente Acabou a aula de pediatria Foi bem legal Estou bem feliz Inclusive E agora a gente tá indo tomar café Porque são 3 e pouco 3 e meia 3 e 44 horas, sei lá E às 5 a gente tem tutoria Então é das 5 às 7 tem tutoria E das 7 e meia às 10 Eu tenho mais um outro curso Que não tem nada a ver com a medicina Mas você pode ter que a pouco eu compro Então estamos indo pra tutoria Com a amiga Carol A amiga Guta A amiga Vitória está ali na frente Enfim, estamos indo Tá muito calor A gente tá torcendo pra ter acondicionado lá E a tutoria De que que é? De amato, né? Emato Ai Bom, gente Já são tipo umas Quase 11 horas da noite Eu cheguei em casa Faz uns 15 minutos E a tutoria foi Tipo assim Ao mesmo tempo Tocante E ao mesmo tempo Muito boa Eu tô vendo que as tutorias Vão ser bem produtivas Na verdade A nossa tutoria Como eu falei Era de hemato Só que a hemato Tá muito relacionada Com a onco Então ela é na Ala da onco Do hospital Então a gente Travestou a paciente E tudo mais Então é sempre Umas histórias Bem Tocantes, né? Onco é sempre assim E aí a gente examinou E tudo mais E vamos discutir A paciente também A gente discutiu Também mais um outro caso Que as nossas colegas Pegaram Enfim Foi bem Bem legal E O curso que eu falei Que eu tô fazendo É um curso de contabilidade Para não contadores Que eu também Tô gostando muito Que é um curso Que tá sendo oferecido Na minha faculdade Você paga a parte E tudo mais Mas eu tô gostando muito Tem até aqui a postilinha Foi seu primeiro dia hoje E daí tem mais três dias Ainda de curso Mas eu acho que É uma coisa assim Muito válida Para aprender Tipo Você saber algumas coisas De leis Saber de administração Sabe? Porque É o que você tem que saber Tipo assim Todo mundo vai meio que Ter uma empresa Ou trabalhar em uma empresa Então saber como A sua empresa funciona Ou como A empresa que você trabalha Funciona Facilita muito ouvido Assim Tipo Abre muito a cabeça Sabe? Então eu acho muito importante Fazer esse tipo de De curso E o meu cachorro Está chorando Eu não sei porquê Porque ele acabou De pedir para entrar aqui E agora ele está querendo sair Você quer sair? Você quer sair? É isso que eu estou escutando? Você quer sair? Tchau então Tchau Eu posso Eu posso com um cachorro desse Tipo ele ficou chorando Para entrar Ficou batendo na porta E agora ele quer sair Tipo É porque ele gosta Que eu fique aqui Com a porta aberta Por quê? Porque daí ele pode Ficar embaixo da minha cama E quando o meu irmão Vai dormir Ele pega e vai para o quarto Do meu irmão Para dormir com o meu irmão Sempre sou trocada Pelo meu irmão Pelo meu cachorro Mas tudo bem Enfim Era isso que eu queria compartilhar Sobre hoje com vocês Eu mostrei o que eu dei Como sempre Eu não posso ficar mostrando Os hospitais As aulas Essas coisas Mas eu vou contando Para vocês mais ou menos Como está a minha rotina E amanhã tem mais O dia inteiro também Mas não tem tutoria amanhã Só na quinta-feira Então Espero que seja um pouco Mais descansativo Porque eu estou realmente Muito, 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 muito Muito cansada Bom dia, gente Então estamos eu e Guta novamente Guta está dirigindo Porque eu estou Com dores pelo corpo inteiro Então eu pedi para a Gutinha Dirigir hoje E nós duas estamos Acabadíssimas Por motivos de que Ontem eu fui no curso Como eu contei para vocês E a Guta foi na festa do trote Então É uma festa sempre boa Mas enfim Eu não fui porque eu tinha o curso E Aí a Guta está super cansada E eu estou super cansada também E Você consegue medir que eu estou cansada Porque eu estou de camiseta Jeans E tipo chinelos Não é problema Mas enfim Estou de chinelo Isso já indica que eu estou muito cansada Enfim Muita dor No joelho Nas costas No pé Uma dor aleatória Mas enfim Nas juntas Nas juntas Bem de velho E agora a gente está indo para a aula Do que é aula Mas eu nem olhei o horário Ah então me olhei Ah enfim A gente está indo para a aula Tem alguma aula agora Que a gente sabe que tem Porque tem aula o tempo todo Então a gente vai E daqui a pouco Eu descobri o que é Mas eu acho que é clica médica Pode ser Provavelmente é clica médica Porque essencialmente Tem clica médica Clica cirúrgica e pediatria Aí tem umas farmacos perdidas E medicina legal também perdida No meio do caminho Enfim É isso Vamos lá Então gente Eu voltei para a aula A aula de pediatria agora De manhã foi Reumato e hemato Bem Achei reumato Vai ser bem complexo Mas enfim A gente está aqui As amigas estão aqui Todas E a aula agora Então acabou A aula né Quando acabou São por cedo São três e meia A gente está bem feliz Porque a gente está bem cansada E vai cair o mundo Está tipo muito escuro O céu Né Gutinha Tá Se preparem Sério Vai chover muito E eu tenho que ir para o curso lá De contabilidade à noite Então eu estou bem preocupada Bom dia gente Bom então Hoje já é quinta-feira né Ontem à noite Eu fui para o curso e tal Cheguei bem tarde em casa Só tomei banho Lavei meu cabelo Que estava precisando muito Ser lavado E agora Já vim para a aula Não sei de novo O que tem de aula Não decorei o horário ainda E eu estou meio que Com sono E as pessoas passam Olhando o celular Mas tudo bem A maioria das pessoas Já sabe que tem um canal mesmo Enfim É isso Vamos para a sala Oi gente Então Estou descabelada Enfim Estou chegando em casa A aula de agora de manhã Foi todinha de pneumologia Foram dois professores Acho que vai ser uma matéria Bem interessante E vai ser bem legal E vai ter tutoria Então Estou Relativamente empolgada Porque não sei se eu gosto Muito de pneumo Mas Parece que os professores São bem bons Bom gente Estou aqui Eu e minha cunhada Júlia Ai Júlia Meu Deus Mas se faz né Enfim A gente está assistindo O vestido ideal E a Júlia é a noiva A Júlia está noiva Do meu irmão Então Temos muitas coisas De noiva Para assistir A gente adora né Júlia A gente só assiste Reforma e noiva É verdade O Fran assiste também Eu também faço Léo assistir Fazer o que né Nossos programas favoritos Só isso que a gente assiste Na TV Bom Acabou de terminar a aula Foi Muito legal Foi bem legal Bem tranquilo E agora A gente está indo Para a tutoria Só que são Dez para as cinco E a tutoria Começa às cinco O professor sabe Que o horário é apertado Então a gente vai chegar Um pouco atrasado mesmo Mas a gente está correndo Tipo muito 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 Bom gente Mudança completa Do cenário né Então Estou aqui tomando um soco Antes do pilates E cheguei E cheguei super corrida Na tutoria Porque teve um acidente No trânsito E estava tudo Condicionado Foi horrível Para chegar A gente chegou Meio atrasadão Mesmo Mas foi super legal A gente atendeu pacientes Tudo mais Discutimos o caso Tiramos dúvidas E não E agora Estou tomando meu suquinho Para ir esperando O horário de pilates Bom dia gente Bom estou indo para a aula Estou indo que nem Estou falando De bolsa aqui Bolsa aqui Bolsa aqui Tudo porque Eu gostei da aula De até aula Só de manhã Porque só tenho aula De manhã na sexta E vou para o médico Depois do médico Outro médico Depois da academia E daí assim vai Bom gente Então voltei da aula Estou em casa E o que eu queria falar Para vocês É que esse foi o vlog Da primeira semana de aula Espero muito 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 Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo De se inscrever no canal De me deixar um comentário E também de ir lá E me seguir nas redes sociais Que por lá a gente conversa Sobre tudo Eu mostro mais coisas Para vocês Eu mostro as coisas Em tempo real Não é mesmo Porque aqui sempre vai Um tempinho depois Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau